Bora lá pessoal, já veio aqui e hoje nós vamos jogar o The Spots Game. Basicamente é um jogo ali no estilo de RPG, mas você não controla muito bem os personagens. Ele tá assim, aprentado no mesmo universo daquele outro jogo que eu tinha trago aqui, que tinha ficado de graça, que era o The Spots 3K. 3K no caso, 3K. Cara, esse jogo aqui é da Tiny Build, tá? Eles mandaram aqui pra gente. Aliás, Tiny Build, beijão. Tá sempre mandando ótimas keys pra gente trazer pra vocês aqui. E eu acho que ele tem uma demo, posso estar enganado. Não sei, de qualquer forma vai estar o link na descrição aí pra vocês darem a conferência, claro que vocês se interessam, tá? O jogo tá em português, vamos clicar no novo jogo aqui então. Ok. A gente pode escolher o normal, vou colocar o normal mesmo. 75% de recuperar um item de humano morto, ok. O clássico, só uma espada. Tem bestra e escudo torre. Vamos começar, ok. Cara, pra quem não lembra do outro jogo, é como se fosse a Matrix, mas que a Matrix, no caso, tinha dado certo. E você era a Matrix, você tinha que meio que cuidar dos humanos e fazer com que eles continuassem alimentando a energia ali da máquina toda. É bem daorinha a temática. Essa temática de jogo é muito boa. Assim, a ambientação do universo que eles criaram ficou muito boa. Lembrando que eu tô em busca da monetização, tá? Então deixa aquele like maroto, se inscreve. O principal, ativa o sininho aí que você fica importante em todos os vídeos, tá? Foi, vambora. Tantas tentativas mal-sucedidas, conseguimos chamar você. Agora temos a chance de você escolher. Você só pode salvar esse mundo condenado. Só que não, na verdade, você não passa de outro humano fracote que vai aparecer nos sonhos da minha masmorra. Chega até o final pra obter a surpresa que eu guardei. Duvido que você consiga masvalar. Hora de prosseguir na próxima sala. Ok. Tá. É só escolher uma. A gente consegue selecionar ele, saber se sabe que tem habilidade. Tá, esse aqui tá sem nada. Eu vou com a minha de baixo aqui. Tá. Que que é isso? Um posto de sacrifício. Joga um humano aqui pra obter quatro de comida. Tá bom. Prepare-se definindo um bom posicionamento para os seus humanos. Fracote, selecione e depois clique com o botão direito no quadrado livre dentro do seu alcance. Tá bom. Eu consigo trazer ele pra cá. Vou selecionar você. Vou trazer você pra cá. Pronto. Eu acho que assim ficou bom. Vamos clicar em Fight. Você é um robô? Você é um robô. E você, como tá a vida? Morreu. 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 Tá bom. Eu consigo escolher um desses. Carrinho de segredos. Se não quiser sofrer a morte tediosa já na primeira sala e se aventurar em locais profundos, você vai precisar de armas. Tá bom. A gente pode escolher dois. No caso, um humano fracote. E dá pra comprar. Hum. Eu gasto o quê? Fichas. Onde eu tô vendo as minhas fichas? Novatos. Tanques. Humanos fracotes na sua equipe. Eu não sei quantas fichas eu tenho. Luvas de rock. Anel encantado. É interessante. Tá. Vou pegar isso aqui e vou colocar nele. Pronto. Agora eu tenho o anel encantado. Cara, eu consigo comprar mais um humano? Ah, a ficha aqui. Eu vou comprar esse tanto de humano mesmo. Vamos pra próxima. Bora pra próxima. Tá. O chefe tá ali embaixo. Eu vou trazer você pra cá. Você vem pra cá. Anelzinho encantado aqui. E você aqui. O restante pode ficar lá atrás. Porque eu quero eles lhe encostando o mínimo possível no bicho. Ok. Mataram? Dropou alguma coisa? Alimento emergencial. Se 50% dos humanos morreriam na luta, os outros humanos consumirão. Uma unidade de comida. Por sobreviventes receberão 30% de bônus de ataque e armadura. Ok. Isso é tipo uma habilidade. Ah. A gente tem várias habilidades. Tá. Ok. Essas são montações que você pode comprar por ficha e vista no futuro. Ok. Só que o mínimo custa 10. Eu não tenho 10. Cara, eu vou jogar você. Não vou jogar ninguém fora, não. Deixa quieto. A gente pode voltar. Acho que aquele é um caminho de volta. E vamos pra cima. Onde tá o boss? Tá ali. Eu vou trazer você pra cá. Você vem pra mais pra trás. Porque você chegou lá muito rápido naquela hora. Você pode ir pra cá. Você aqui. E você aqui. Aqui. E você aqui. Vamos dar o fight. A torre é boa, mas ela acaba sendo um pouquinho lenta. Ele tá tomando um pouquinho de dano. Ok. Kit primeiros socorros. Carrinho de remédios ou nanolança. Eu vou comprar nanolança. Dobrou 10. Hum. Vou comprar carrinho de remédios. Eu vou colocar nanolança com você. E vou colocar carrinho de remédios com você. Tá bom. Vamos pra próxima. Eu vou pro caminho da direita. Minhas fichas estão acabando. Eu tenho que upar minhas melhorias também de habilidade. Parando pra pensar. Você vem pra cá. Você aqui. Você aqui do lado. Pronto. Você pode vir pra cá. Carinha da lança mais atrás. E você aqui. Eu vou deixar esse aqui também. Que eu acho que ele pode curar pessoas. Será que é isso? Isso. Cura o pv do aliado mais ferido próximo. Nossa. Foi rápido. Ok. A gente pode pegar hambúrguer delicioso. Um. 11 de cubita por 3. Ok. Eu ainda tenho. Vou usar. Tá bom. Vamos pra próxima. Só tenho o caminho da direita. Não tem como correr então. Isso aqui é o quê? Tá. Tem o boss ali. Eu tô impressionando que isso aqui vai abrir. Vamos trazer você aqui. Você aqui. Vou deixar esse cara da lança de cá. Você de cá. Você aqui. E o cara da besta alinhado com ele aqui. Fight. É. Esses três vão pra fronte. Basicamente é isso. Morreu. Tá bom. Desativa a fome na próxima luta. É bom. O nível. Cara. Eu vou pegar esse aqui. Não sentir fome no próximo nível. Eu só tenho o caminho de vir pra cá. Meu Deus. Eles são sugados pelo tubo. Meu Deus do céu. Ok. Isso aqui é o quê? Um baú adiante. Um mibico. Obviamente. Ou será que não atire primeiro? Pense depois. Deixe que o Sérgio abra o baú. Vai lá, Sérgio. Tá legal. Era o mesmo mímico. Sérgio. Perde sua cabeça rápido demais. Mas o mano se viga. O mímico é difícil de cozinhar. Principalmente os pregos. Mas se você consegue. Obter 50 de comida. Muito bom. Ok. Foi mal, Sérgio. Tu morreu. Só uma espada. Nanolança. Ou carrinho de toxinas. Cara. Isso aqui é bom. Mas o mano é bom também. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou dar um pulo aqui na árvore de habilidade. Receber mais 40 de mana. Velocidade de ataque. Vida. Reabastecer a loja que eu estou a uma ficha a menos. Ok. Isso é o máximo que eu consigo comprar. Na verdade eu consigo comprar outras coisas. Mas eu quero arma. Eu vou pegar a nanolança. Não dá pra comprar. Meu. Teria que ser só uma espada, então. Vamos usar isso aqui, hein? Você. Pronto. Agora você tem. Você tem uma arma. Você vem pra frente também. Pode vir pra cá. Cara da lança, eu vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Vamos pro próximo nível. Dá pra comprar um mano também, né? Vamos comprar dois. Pronto. Se bora. Tá. Nossa, tem muito inimigo agora. Eu só vou dar o fight. Que eu acho que dá pra só iniciar. Esse ataca de longe. Meu amigo. E estão tacando bomba ainda. Maceta. Ok. Como tá a vida deles? Como tá... Opa, outra torre. Vou comprar outra torre. Dá pra comprar um de toxina também. Aí eu pego mais dois humanos. Pera aí. O que aconteceu com a minha torre? Meu, não tinha visto. Vamos descer. Eu perdi o carinha da torre. Tá bom. Como tá a sua vida? Tá ok. Vem pra cá. Você recebe o escudo. Pronto. Vou dar a toxina pra você. E você vem pra cá. Tá bom. Vamos dar o fight. Macetou nem. Ok. Vai ter tranquilo. A gente pode pegar comida. 37 comida por 9 fichas. 11 por 3. Então isso aqui com 9 vezes 3. Daria 33. Isso aqui vale mais a pena. 2 por 7. Cara. Se eu gastar 4 fichas dá 14. Se eu gastar 6 fichas eu vou comprar hambúrguers. Foi. Vamos pra próxima. Hum. Caminho da direita. Hum. Tá bem esparramado isso aqui, né? Eu vou só dar play. Não tem muito o que fazer não. Vamos só dar play. Nossa senhora. Matou um. Mataram o cara do anel. Deixa eu dar o anel pra você. Não dá pra dar o anel pra ninguém aqui agora. Não dá pra dar o anel. Fica complicado. Manto negro. Gostei. Aprender como de classe. Viu ali o kit de primeiros socorres. Compre. Tá bom. Agora entregue o kit de primeiros socorres ao humano sem itens. Tá. Pronto. Tem o ícone azul do lado. Classe de curandês indica que você melhorou o nível. Ok. Receber a habilidade cura. Tá bom. Mas eu quero isso aqui. Vamos ver o que isso aqui faz. Manto negro. Vou dar o manto negro pra você. E vou dar um anel aqui. Dar um anel é complicado. Vou dar o anel aqui pra esse carinha. Vou deixar... Opa. Volto pra cá. Curandeiro. Venha pra cá. E deixa o carinha do anel aqui também. Vou comprar mais um mano. Vamos pra direita. Ok. Tô com bastante boneco também. Vamos dar um fight. Cara, dar um banto negro é da hora também. Essa galera aqui ataca mais de longe, basicamente. Esses quatro aqui da fight tem que chegar mais próximo. Vamos subir. Não dá pra ir ali ainda. Ok. É isso mesmo. Só da play. Tá bem organizado. Nossa, mataram o cara do escudo. De novo. E mataram o cara da espada. Ah, e lasco. Eu preciso de um escudo. Não tem como. Maceta. Foi. Tá bom. Eu vou comprar outro manto, outro escudo, outra lobo de box. E aí eu posso comprar mais quatro manos, se der. Quatro. Foi. Primeiro de tudo. Você. Você vira um cara tanque. Vem cá, pra frente. Você. Vai ajudar o cara tanque. Então pode vir pra cá. Bota esses dois espadeiros aqui. O cara da lança ali. Você. Vai virar boxeador. Então pode vir pra cá. E você. Vai virar o carinha do manto. Pode vir pra cá. Tá organizadinho isso aqui, hein. Vamos pro próximo. Ok. A gente tem algumas sinergias aqui até. Chamado de cuchulo. São necessários três. Quanto de diferentes itens para novos... Nossa, tem um boss aqui. Tá. Eu vou organizar o seguinte. Vocês dois. Um pouquinho pra trás. Vocês três. Um pouquinho pra trás também. Vocês dois. Pera aí. Vocês dois. Pra cá. E. Vocês. Pera aí. Não deu. Tá. Volta pra cá. Vamos deixar eles assim, ó. Só que você vai na frente. Pronto. Atacar. Meu Deus. É um samurai. Tá bom. Meu Deus do céu. Ele enfiou lá atrás. Mataram o cara da espada. Mataram o cara do anel. Não. Era o cara da besta. Meu. Meu Deus. O bicho não morre. Caramba. Eu perdi muita gente aqui. Burandeiros. Novatos. Ok. Perdi muita gente. Ativar fome na próxima rodada. Déjà vu. Faz com que você volte ao início do nível atual. Ativar automaticamente a derrota no andar que você foi obtido. Faz com que você volte ao momento de obtenção. Mano, eu vou pegar esse aqui da comida. Pronto. Simbora, cambada. Simbora. Eu tenho uma espada ali. Eu vou dar essa espada pra aquele cara que tá parado também. Que que é isso? Um cara com roupas estranhas surja da sua frente. Opa. Isso é sério. Você também é de 2022. Que loucura. Mal consigo acreditar de que país você é. Lembra do seu passado. Porque nós não. Então eu devo ser escolhido. Eu vim pra cá depois de fazer um desejo estranho. Templo. Pagão. Meu clichê é mais adequado ao gênero. Você pode ser nosso amuleto. Entrou o cara pra equipe. Ele chama Ricardo. E aí você cai. Ele veio de outro mundo. Ok. O que que você faz, Ricardo? Aura de velocidade de ataque. Caramba. Ok. Isso aqui faz o que? Máscara espiritual. Eu preciso de humanos. Tá. Eu vou pegar mais um cara da maca. Pronto. Eu vou pegar uma máscara espiritual. E sobrou só um humano. Aí a gente faz o seguinte. Você. Vem pro meio de todo mundo. Vocês da front. Sobe um pouco. Pera aí. Você vem pra cá. Você sobe um cadinho. Você sobe um cadinho também. Você vem pra cá. Carinha da espada. Você vai ser o carinha da espada. Pode vir pra cá. Pronto. Formação ponta de flecha. E o que que a máscara espiritual faz, na verdade? Hum. Ah. Eu posso utilizar isso aqui também, né? Cara, eu vou colocar mais um curandeiro. Você vai virar um curandeiro. Pronto. Hum. Vocês dois sobem. Você vem pra cá. Você que é de cura vem pra cá. E você vem pra cá também. Pronto. Então temos um, dois. Um, dois. Pronto. Gostei. Você vem aqui pra cá. Simbora. Próximo nível. Eu preciso de mais crédito. Eu preciso de mais humanos. Meus humanos estão acabando. Meu amigo. Olha o tanto de bicho. Não tem o que fazer. Só pro fight. Nossa, esse bicho ataca de longe ainda. O cara da torre vai morrer. Ele vai morrer muito. Tá bom. Ih, o bicho teleportou. Vamos, carinha. Morreu. Tá bom. Eu não perdi ninguém. Muito bom. O que que isso aqui faz? Tabela periódica. Hum. Posso pegar mais um cara do manto. Carinha do manto tá interessante. Primeiro de tudo. Vamos comprar mais um humano. Você vai receber essa máscara. Vou deixar você aqui. Pronto. A gente vai comprar mais um humano. E o manto. Você pega o manto. E vem pra cá. A gente só tem mais dois créditos. Não tem o que fazer com isso. Então vamos pra próxima. Sobe. This pot was here. Tá. Os humanos estão com fome. Você precisa correr pra ir sem comida. Não luta muito bem. Pode cortar. Tá. Eu consigo utilizar isso aqui agora? Tá. Já tiver a fome na próxima luta. Não tem o que fazer. Vamos pra cá. A gente veio debaixo. Por favor. Não tenha muito bicho. Tem muito bicho. Ok. Uma seta de todo mundo. Cara. Tem que eliminar esses pequenos primeiro. Tá. Perdi um carinha da espada. Esse bicho da teleporta é muito chato. Morreu. Tá bom. Me fala que tem melhoria. Tem. Pretzel velho. É caro. Só que eu vou fazer o seguinte. Mais humano. Uma torre. Mais humano. Pra espada. Carinha da torre. Você. Vem pra cá. Você desce. Pronto. Você vai virar um carinha da espada também. Venha pra cá. E eu precisava de mais humanos. Mas... Deixa eu usar esse último aqui. Eu não consigo utilizar mais humano. Porque os bicho estão com fome. Então vamos subir. Eu precisava achar algum lugar pra comprar comida. Perfeitamente. Vamos mudar o fight. Tá. Esse é só inimigo simples pelo menos. Eu acho que foi uma boa trazer duas torres. É. Duas torres foi bom. Tá. Comida. Ahn. 37 dividido por 9. Ai caramba. Temos 11 dividido por 3. É mais ou menos 3 ponto pouco. 7 dividido por 2. É mais ou menos 3 ponto 5. Eu vou precisar da calculadora pra jogar isso. Olha. Eu vou comprar hambúrguer. Pronto. 21 hambúrguer. Pra tudo de comida na real. 69 comida. Ok. Ahn. Vamos voltar. Será que eles conseguiram se alimentar? Acho que a gente desce agora. Ok. Vou só dar play. Só inimigo simples. Menos mal. É bom que você... Cara. Eu tinha 60 de comida. Sobrou 37. Vamos pra esquerda. Tá. Dá pra ir mais pra esquerda. Fight. Enquanto tiver só inimigo simples, tranquilo. O problema é quando virar e tiver muito inimigo. Ou o inimigo bosta. Esse bicho aqui eu pô. Ok. Essa é a sala de teletransporte. Segure tab. Selecione outra sala. Pra ir pra lá. Ok. Vamos comprar mais comida. Tudo que der. Cara. Eu vou pra sala do boss aqui do lado mesmo. Simbora. Simbora. Ok. O boss tá aqui. Hum. Eu acho que eles não estão com fome. Mas eu vou ativar mesmo assim. Só por garantia. Meu Deus. O tamanho desse bicho. Ok. Macetas. Ele é incendiário. Caramba. Vai matar todo mundo. Vamos, curandeiros. Curem. Por favor. Que eu não perca ninguém. Tá acabando. Morreu. Menos mal. Menos mal. Ok. Teletransporta pra você pra sala aleatória no nível. Ou elimina todos os inimigos em uma sala. Vou usar isso aqui. Só que não funciona em uma sala de chefes. Sem problemas. Os humanos encontram estrutura alta e esquisita com duas bolas gigantes na base. Uma portinha está aberta de uma maneira suspeita. Vamos entrar com tudo. Mais de 50% de humanos saíram estrutura. Não foi preciso colocar. Sem comentários. Ok. A gente ganhou humanos. Arbacus. Isso aqui é o que? Arbacus. Tá. Eles vão trazer a aura de velocidade. Eu vou pegar mais um escudo. Vou pegar mais uma lança. E eu não preciso de mais um humano. Definitivamente. Faz o seguinte. Você ganha uma arma. Aí a gente faz o seguinte. Curandeiro. Vem pra cá. Você também. Troca de lugar. Você troca de lugar com ele. E você. Vem pra cá. Pronto. Mais um carinha da lança. No boxeador. Você vem pro meio. Carinha da lança. Você vem para. Acá. E. Temos mais um escudo. Então. Meu Deus. Troca de lugar com ele. Pronto. E a gente pega mais um escudo. E joga ele aqui no meio. Tá. Acho que é isso. Vamos. Pra esquerda. Ok. Cara. Meu. Pra precisar de bastante comida. Isso aqui é uma sala de comida. Eu acho. Não sei. Tem dois bosses. Meu amigo. Maceta. Tá. Tem a aura de velocidade de ataque. Também é bom. Espero que eu não perca ninguém. Tá. Eu pedi um curandeiro. Isso não é bom. Pedi dois curandeiros. Isso é péssimo. Falta muito. Morreu. Morreu também. Tá bom. Tá bom. Pelo menos a gente tem. Tem um mano sobrando. Pronto. Cara. Eu vou comprar tudo que der de comida. Pronto. Você vai virar curandeiro. Você vai virar curandeiro também. Vou trazer vocês aqui. Pronto. Caminho de baixo. Tô curioso pra saber. O que que é isso aqui? Ah não. Isso aqui é a sinergia. Tá safe. Eu passei pra direita depois. Três bosses. Meu amigo. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar muito ruim. Macetou. Perdi um escudo. Perdi uma espada e um escudo. Ok. Cara. Uma bestra agora seria muito bom. Tá. Eu tenho três humanos. Primeiro de tudo. Vamos corrigir. Então. Torrezinha. Vem pra cá. Espada. Vem pra cá. Eu vou comprar um balestra. Pega isso aqui. Anel. Vem pra cá um pouquinho. Pronto. Vou deixar assim. A gente conseguiria colocar mais um manto também, né? Hum. Ou um bola pesada. Pra bater a dúvida. Isso aqui custa oito e mais um mano. É isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar você. Eu vou tirar você. Troca de lugar. Pronto. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Simbora. Caminho da direita. Pera. Eu tava vindo da direita? Não tava vindo da direita. Não. Tem quatro bosses aqui. Caramba. Isso aqui vai dar ruim. Os bichos aqui é muito forte. Ok. Uma seta. Só espera não perder ninguém e... Formação tá completa. Ok. Curandeiros tem 35% de evitar de ataques de inimigo é bom. Uma vez por luta, tanques podem voltar dos mortos com 20% de vida. Isso aqui é bom também. Dados pesados. Suas habilidades tem 1.15 vezes mais chance de ativação. Ressurreição é bom. Vou pegar isso aqui. Ok. Vamos descer. Eu preciso de comida. Caramba. Vamos dar play. É só dois bosses. Nossa. Esses aqui sempre macetas meus... Meus aliados... Aliados não. Os curandeiros. Não perde o cara do futuro não. Perdi o cara do futuro. Ok. Pelo menos ele deixou a arma. E eu vou precisar de humanos agora. Morreu. Vamos só comprar comida mesmo. Foi. E não tem o que fazer. Vamos para a próxima. Vamos descer aqui. Vamos ver. Tá. Eu perdi esse cara. É três bosses. Deixa eles atacarem. Acho que ele não vai demorar muito para eles morrerem não. Estamos safe. Morreu fácil. Nossa. Perdi um escudo. Eu preciso de dois humanos. Tá bom. Uh. Isso aqui. Excalibur. Primeiro dois. Pronto. Você ganha o escudo. Vem para cá. Não. É para cima. É para cima. Aqui ó. Pronto. Você ganhou blaster. E vem para cá. Além disso. Eu posso comprar um kit de reparo. Ou outro balestra. Eis a questão. Eu vou comprar um balestra. Com você. Vou deixar você aqui. Pronto. Então a gente tem dois agora. E sobrou seis. É. Vai ser isso mesmo. Vamos para a direita. Vamos para a direita. Nossa cara. Tem muito bicho aqui. E esse bichão aqui vai demorar morrer. Doze mil de vida. Caramba. E ele empurra o pessoal para trás. Caramba. Olha isso. Tá. Aquele ali morreu. Ficou só o grandão. Perdi um cara da espada. Perdi um cara da lança. Ainda faltam dois mil de vida. Eu perdi muita gente aqui, velho. What the fuck? Ok. A gente conseguiu uma conquista ainda. Que é da molidor de robôs. Tá. Eu vou pegar isso aqui. Eu preciso usar um dos botões antigos. Vou usar o da comida. Pronto. Daí a gente reanima todo mundo que morreu aqui. E. Perfeito. Maravilhoso. Vamos para a próxima. Muito bicho. Eu posso adicionar mais um tanque ali. Um corredor sinuoso. Acaba num bar aconchegante. O barman ajeita seu coque masculino. Antes de falar. Já faz tempo que nós recebemos cliente ainda. Mas. Tempo que nós recebemos ingredientes adequados. Eu uso o que sobrou. Pode nos falar mais desse lugar primeiro? Limpo o copo com movimentos familiares. O melhor. O que? Soudo copo. Os movimentos constantes. O deixam em pedaços. Eu já fui traficante de formação. E sabia de tudo que rolava na cidade. Mas desde a segunda guerra. E. Ah. Não sei mais o que acontece. Era assim que meus hóspedes chamavam. Os guerreiros não ligavam muito para o deixeiro dos humanos. Nem aqua. Nem esporte. 2501. Ou Skynet. Foi quando. Uns 900 anos atrás. Não faço ideia. Do tipo de inferno que tá rolando lá fora agora. Mas sei que devia provar o meu coquetel. Vou beber o líquido. Concede conhecimento aos humanos. Você já sabe o que está dentro de uma sala em cada andar de antemão. Ok. Tá. Não consigo ver o mapa. A gente tem 31 de crédito. Isso aqui é uma sala de teleporte. Isso aqui é uma sala de comida. Eu vou pra cima então. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Tá. Ahn. Eu consigo comprar isso. Eu precisava liberar isso. Hum. Seria interessante eu vou fazer isso agora, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar minha front line. Então. Mais um escudinho. Você vem pra cá. Você pega esse escudo. E vem pra cá. Pronto. E daí? Esse aqui precisa de quantos? três são necessários. Hum. E agora? Eu vou comprar um desse. Eu vou comprar um desse. Bola pesada. Aí eu vou comprar melhoria. Vou melhorar isso. Vou melhorar. Não dá pra melhorar mais nada. Tá bom. Então vamos pra cima que a gente consegue comprar comida. E eu vou utilizar isso aqui. Morreu? O que que é isso? 120 de comida por 27 fichas. Eu acho que isso aqui era bom. Comprar o máximo de comida que der porque eu tenho 23 humanos. Pra cima é o que? Eu não sei o que é pra cima. Mas vamos pra lá. Vamos pra lá. Tá bom. Dois bosses grandes. Pera aí. Isso são esqueletos? Será? Não. Tá parecendo mais com robô. Como mandar a vida deles. Perdi um escudo. Ok. Tá bom. E ainda... Depois que ele cai, ele ainda ataca. Eu perdi um carinha de escudo. Na verdade, foram dois. Vixe. Tá. Então vamos pegar isso aqui. Preciso de humano, no caso. Um humano. Volta pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Pronto. Caindo de toxina seria interessante. Eu vou colocar um desse. Eu tenho quantos desse? Já tenho dois. Eu preciso de pelo menos três. Então eu compro desse. Coloco a raquete nele. Pronto. E aí, eu faço o quê? 0.7. 100. 74. Eu vou trazer ele pra cá. É isso. E aí eu vou descer. Não tem mais como ir pra lá. Aqui a gente desce. Depois vai pra direita. Tem muito humano aqui, né? Pronto. Esse andar aqui é... Acho que são inimigos simples. Espero que sejam, na verdade. Eles têm escudo. E bastante vida. Perdi outro carinha do escudo. Caramba. E eu preciso de comida também. Eles estão com muita fome. Vamos descer. Ok. Uma sala de teleporte. É só um. Vamos ter que lutar sim. Só tem um. Uma fronte. Meu Deus. É um carinha de lança-chama ainda. Aí lascou. Esse povo vai morrer. Certeza. Olha o meu tanque. Vai, cara. More. Meu Deus. Ele tem 6 mil de vida. Esse cara do raio laser ali parece ser bom. Será que a gente consegue ver algum tipo de relatório? Alguma coisa assim. Olha. Já morreu dois escudos. Caramba. Eu perdi um curandeiro ainda. Eu só tenho mais um curandeiro. Tá quase morrendo também. Foi. Nossa. Eu perdi muita gente. Ok. Isso aqui. Cada 20 segundos os guerreiros ganham 100% de velocidade. Não. Classes patifes. Exceptes. Não. Esgrimistas. Curam 7% de dano causado. Caramba. Quem que é esse aqui? Seria o boxeador. Quem que seria patife? Eu vou pegar essa do patife porque eu tenho mais patifes. Tá. Vamos descer, né? Acho que é um dos únicos caminhos que sobrou. Eu perdi muita gente, cara. Será que eu consigo dar esse Alcabuz pra ele? Não dá. Então, vamos embora. E esses bichos aqui é muito forte. Eles demoram muito pra cair. Nossa, eu tenho muito item. Eu tenho muito item. Não tenho o que fazer. Ok. Caiu. Perdi o boxeador. Eles estão com fome ainda. Não vou comprar nada, não. Vou descer porque a próxima sala é de comida. É isso. Vamos só dar o fight. Vamos embora. É um carinho de escudinho e o outro é um Alcabuz. Alcabuz? Não sei. É um cara do avestruz. Meu Deus. Perdi mais um. Perdi mais um. Ai, caramba. Vai matar todo mundo. Será que eles não vão nem derrubar ele? Pera aí. Errou. Esses caras da máscara são bons. Eles têm um dodge bom. Tá, morreu. Sabe o que eu falei? Vai perder todo mundo. Tá, passamos. Vamos pra elefante. Comida pra caramba. Mas agora lascou. Próxima é a sala do boss. De qualquer forma, nós estamos lascados ou lascadinho. Vamos só dar o fight mesmo e esperar a morte. Uma seta. O que ele tá atacando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tem muita vida. Tem muita vida. Perdi todo mundo. Come here. Nossa, eles não conseguiram nem dar muito dano nele. Mas a gente liberou disputa. Que é o PVP. Fúria. Chuva de balas. E paradão. Ok. A gente liberou bastante coisa, na verdade. Relaxar no menu principal. Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o The Spots Game. Joguei bem da hora. Time Build. Obrigadão por aqui novamente. Em algum momento do vídeo aí, vai ter aqui de algum jogo aleatório. Não desse jogo específico, tá? Vou deixar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me indo. Fica aquele abraço. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever aí. Deixa aquele like maroto e ativa o sininho, tá? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.